Vou matar. Gente, olha que lindo, gente. Olha que lindo. E ele dasha ainda, gente. Que demais, sério. Vou matar. Irra! Dá-se no pajé. Eita, ele tá rolando. Vai morrer, Feliz. Brum. Não dropou nada. A Rony! Aaaaaaah! Dropou a Rony, caramba. Eu acho que você, beleza? É nosso. Cadê seu Lúcio?